Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, então rapaziada, se inscreve no meu canal se não for escrito, rapaziada, eu tô reagindo, é muito foda, vocês estão ligados em quem é que se dá vídeo no título, rapaziada, o ídolo de vocês e meu ídolo também, que é o MC Pedrinho, o nome da música dele é As Bandidas, rapaziada, pronto, Caio Passos, tá ligado, Caio Passos, sempre representando, cara, rapaziada, é um cara muito foda, tá ligado, muito experiente, só produz música foda, rapaziada, vou reagir com vocês, rapaziada, se vocês querem mandar algum link para eu reagir aqui no meu canal, sobre música, ou até mesmo música de free fire, qualquer coisa, só manda lá no meu Instagram, tá fixado nos meus comentários, tá na minha descrição, então tá aquela moral de cria lá, rapaziada, tamo junto é nóis, e é isso, mano, vamos que vamos reagir esse fenômeno, né, rapaziada, fé, tá ligado. As bandidas, se ajuntaram, tão doida pra treta, tão disputando pra ver quem dá buceta, várias linfeta, e não é brincadeira, vai na ordem de tamanho, faça feliz. Já tem três, tudo ok, manda vir mais uma seis, só pra vir sentando uma tica de vez, elas pedem mais um beck, curtir o som, seu joelho no coquete, vem no dom, 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 dom. Tenta um chin, muito lança na lata, ela vem jogando por cima do pau, ficou acelerada e achou o lego. Primeiro round, e ela já passa a mão, tira o selfie com a ponta do parafól, engale, chupa tudo, e não gosta. É zoeira, é zoeira, bota o beat, Kai, bota, 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 bota. Favelhada em cima da cavazaki ninja, não tenta com nós que não vai atirar, onde não chega virar notícia, mas eu tenho meu tempo e beck pra torrar. Várias mamãe na nevense, elas vêm e pede, please, bota o tiro nessas nens, ela tira o show de jeans. Várias mamãe na nevense, elas vêm e pede, please, bota o tiro nessas nens. Várias mamãe na nevense, já tem três, tudo ok, manda vir mais uma seis, só pra vim sentando, mate, cada vez. Elas pede, Já tem três, tudo ok, manda vir mais uma seis, só pra vim sentando, mate, cada vez. Elas pede, nos um beck, curte o som, seu joelho no quoque, devendo dom, dom, dom. Família de cima da Cavazaki Ninja Não tenta conosco, não vai atirar O mundo não chega a virar notícia Mas eu tenho meu tempo, é que falta o rock Mas mama na minha bench, elas vem Pede, please, bota o tiro Nessas lentes, ela atira os aletins Elas querem o Caio Pass Rapaziada, muito foda, tá ligado? Meu senhor Pedrinho, meu irmão, teve uma evolução muito foda, tá ligado? Que as pessoas reclamavam na bordeira Porque antigamente era uma bordeira muito fina Mas na minha opinião, a bordeira antigamente era muito foda também, rapaziada E hoje em dia, mano O moleque consegue fazer uns 3, 4, 5 flow em uma música só, tá ligado? Calou a boca de muita gente aí que duvidou da capacidade dele E rapaziada, mano, eu acho muito impressionante nesse Pedrinho E a mudança de voz, tá ligado? O flow, mano, tá ligado? Na verdade Porque o Caio Pass, o mundo do beat, tá ligado? Aí nesse Pedrinho já entra com outra voz, já com outro flow, mano Isso eu acho muito foda, na minha opinião E ele é muito diferenciado por conta disso E rapaziada, essa música é ele que escreve, tá ligado? Ele que dá ideia de tudo Então pra idade dele, meu irmão, já tem a maturidade De um cara de 40 anos, 30, 40 anos, tá ligado, rapaziada? Então é muito impressionante Que pena que as pessoas no trap não dão muito valor pra ele, né, rapaziada? Mas, mano, pode ter certeza que ele é o rei da putaria no funk, né, rapaziada? Tá ligado? Lá onde ele mora, pô, até mesmo aqui mesmo no Rio de Janeiro Ele é considerado também, né, rapaziada? Pela música dele, que é antigamente de putaria Mas, rapaziada, eu vou falar bem pra vocês A música dele é foda demais, mas, tá ligado? Mas ele também canta muito E isso ajuda demais, tá ligado? Um cantor que canta muito, consegue mudar de voz Junto com o beat, tá ligado? Porque Caio Pass sempre surpreende com beat novo, tá ligado? Então a gente... Com a música do MC Pedrinho A gente nunca pode duvidar de nada, tá ligado? Porque do nada ele pode colocar uma letra E pá, tá ligado? E mudar de voz, trocar de flow Então eu acho isso muito impressionante Sou muito fã do MC Pedrinho Admiro demais o trabalho dele E eu queria que as pessoas valorizassem um pouco mais Ele no trap, rapaziada, tá ligado? Mas porque a visão que eu não tenho é muito diferenciado Poucos têm Até mais pessoas do trap Que são velhonas de guerra no trap, tá ligado? Não tem essa visão que o Pedrinho tem Mas vamos falar a verdade Eu vou se perder o diferenciado, né, rapaziada? Tá ligado? O menor diferenciado Mas é isso, não tenho que falar Tamo junto a nós, rapaziada Mano, como eu falei Se vocês querem que eu reaja Eu vou mostrar aqui no meu canal Com a única descrição, tá lá E o meu Instagram tá fixado nos comentários Tamo junto a nós, rapaziada Até o próximo vídeo, fé